Oi gente, tudo bem? Eu vim nesse vídeo para mostrar para vocês. Vamos ver se esse negócio vai dar certo, né? Vocês lembram dessa pecinha que eu comprei lá em Belo Horizonte? Vou tentar fazer o picolé caseiro. Eu tinha esses limões aqui, limão, limões, minha mãe trouxe para mim na casa de uma amiga. Eu fiz aqui o suco de limão. É o que tem para hoje, né? Se tivesse outra coisa, eu fiz outra coisa. Mas se tivesse um limão, vai ser de limão, tá? Eu comprei pensando nas minhas sobrinhas, os meus sobrinhos, né? Quando eles vieram aqui em casa, eu fazia picolé para eles. É lógico, gente, que dá só seis. São três sobrinhos, né? A Emily, o Ian e a Vitória. Que está certinho, ó, o verdinho aqui para o Ian, do leãozinho. A Vitória gosta mais de rosinha, a Emily gosta mais de lilás. No caso, dois para cada um. Mas eu vou procurando na minha cidade para ver se tem mais, porque só isso aqui é muito pouco para fazer. Tem que gelar ainda. Eu não sei se isso presta, se vai virar mesmo. Aqui, olha, que o negocinho solta, eu quero ver se na hora que soltar vai sair aqui. Se prestar, gente, eu vou falar que está aprovado. Se não prestar, eu vou falar a verdade também. É lógico, claro, evidente, né? Agora eu vou encher aqui essas vasilhinhas com o suco e vou colocar tampadinho na geladeira e assim ficar pronto, eu venho mostrar para vocês. Coloquei nessa vasilha aqui, ó, que eu faço o café para ficar mais fácil para colocar aqui o líquido aqui dentro, tá vendo? Eu vou colocando tudo. Tirar esse daqui também. Opa! Na mão só é difícil. Estou gravando com a mão. Aqui. Vou encher. Depois eu vou tampar. Vou colocar no congelador. Vamos ver qual o tempo também que vai ficar pronto. A minha geladeira é muito boa. Ai, quase derramou. Minha geladeira é muito boa, gente. Então, eu creio que vai não vai demorar muito, não. Vou tampar aqui, olha. Tem que dar um piquezinho. Tampar aqui. Opa! Tá tá bem cheio. Enchi demais, eu acho. Mas tem que apertar. Apertou. Aqui tem um ali que vai fazer bagunça. E aqui. Olha lá, fez bagunça aqui já. Mas tem que afirmar. Que ele fecha mesmo. Fica mais bagunça, eu limpo depois, né? Aqui, ó. Apertei. Tá apertadinho. E esse aqui. Apertar. Pronto. Ui! Apertei tudo. Agora eu vou colocar lá no congelador. Vou derramar aqui. Derramou aqui. Eu limpo a mesa, né? Não tem jeito. Pronto. Tá seladinho. E eu vou colocar no congelador agora. Vou pegar aqui agora. Ui, com a mão só. É complicado. Olha, gente. Ele vai ficar em pézinho assim. Olha. Achei muito legal isso. Interessante. Ele vai ficar em pézinho aqui. Vou deixar ele nesse cantinho aqui. Bem no fundo. Tá lá em pézinho. Tá? Vamos ver se vai dar certo. Aí, assim que ficar pronto, eu venho e filmo pra vocês. Tá? Tá? Oi, gente. Eu vim aqui. Acabei de tirar da geladeira, tá? Não tô na cozinha porque é uma luta dando um barulho estranho lá. Eu tô com medo dela estourar, sei lá o quê. Aqui, gente. Vamos ver se funciona mesmo esse negócio aqui que eu comprei, tá? No vídeo de comprinha. Vocês vão ver. Minha unha é terrível, viu? Não reparem, não. Vamos ver se vai dar certo. Eu já fiz... Eu tô fazendo esse teste pra quando as minhas sobrinhas chegarem, elas não terem nenhuma surpresa desagradável, né? Tadinhas. Ficam tão animadas quando a gente comprar as coisas. Depois, vai que não funciona. Então, vamos ver se vai funcionar e se esse... Ui. Gente, funciona mesmo. Olha que legal. O picolé funciona, gente. Esse aqui eu fiz. Olha lá que legal. Funciona mesmo, tá, gente? Podem comprar. Olha. Fiquei agarradinha. Achei que não ia funcionar. Porque teve um outro negócio que elas fizeram de iogurte, que tinha uns... Nessa parte de enfiar no meio, ficam uns buraquinhos que eu acho que era melhor. Mas aqui, olha. Deu... Super certo, gente. Que legal. Deixa eu tirar outro aqui pra ver se não foi só. Olha. Dá certo, gente. Que legal. Como esse tá branquinho assim, porque esse é de limão, tá? Eu vou fazer de outras coisas também. Vamos ver os outros. Ai, que maravilha. arrependido de não ter comprado mais, gente. Tá super certo o picolé, olha. Acabou. Eu não compro mais picolé. Olha que chique. Vamos ver o outro agora. Se algum vai dar errado. Deu super certo. Amei, amei. Eu quero outro negócio desse. Quero umas 10. 60 de uma vez. Vamos ver isso aqui. Se algum vai quebrar. Olha. Que show. As meninas vão amar isso. Vão amar. Vamos ver o outro. Ver se algum vai dar errado. Pararã, pararã. Puxou. Olha. Maravilha, gente. Super aprovado, tá? Faz o picolé mesmo. Deu certinho. É isso daí. Eu espero que tenham gostado. Pode comprar, porque deu super certo. Custou 6 e pouco. E valeu super a pena, tá? Bom, gente. É isso daí. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para seguir as dicas, as coisas que eu tenho feito aqui no canal. E deixem dicas também, gente, para mim, para eu fazer coisas aqui para vocês, tá? Um beijão. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.